E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Sempre eu digo pra vocês o quanto as pessoas vêm visitar a gente, né? Vem gente de fora, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu trouxe hoje um grande amigo aqui, que eu fiz amizade com ele, uma pessoa muito especial, que é o Edmilson. Tudo bom, Edmilson? Tudo bem, obrigado. O Edmilson, gente, eu trouxe ele pra representar todos vocês que vêm aqui visitar a gente. Vêm aqui na Delupo, que saem das suas casas, que vêm de longe, pegam um avião, um ônibus, vêm passar férias, vêm de carro pra cá, se deslocam quilômetros e quilômetros, pra vêm aqui bater um papo com a gente. E eu queria que o Edmilson representasse todos vocês pelo seguinte, porque eu fiz uma amizade com esse cara aqui tão grande, tão grande, que quando ele veio visitar a gente pela primeira vez, eu fiquei com tanta saudade dele que eu fiquei uma semana triste, porque a presença dele encheu aqui o ambiente. Ele veio uma pessoa muito carismática, muito bacana, muito legal, Edmilson, e se eu não te contei isso, eu quero que tu fique sabendo que a tua presença nos trouxe muita alegria aqui, e eu queria que tu representasse todo mundo que vem de longe aqui visitar a gente. Muito bem, Marcelo. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor me deu de conhecer uma pessoa maravilhosa como o Marcelo. Conheci-o através do canal Sala de Ferramentas, conheci a Grande Delupo, que para mim foi um privilégio conhecer essa loja maravilhosa, conhecer essa pessoa muito especial, o Marcelo. Isso é tão certo que eu estou aqui com muita honra, com muita alegria, com minha família já pela segunda vez. Eu vim a primeira vez, conheci a loja, vim para Gramado, fiz questão de pegar o carro e vim aqui, só conheci a loja, mas eu conheci mais do que a loja. Conheci o Marcelo e a receptividade. E eu fiz questão de pedir para o Marcelo, eu não tenho voz expressiva para tanto, como Sala de Ferramentas, que é grandioso, mas ele me deu esse privilégio e eu me agradeço muito, viu, Marcelo? Imagina, Edmilson, que é isso. E aí eu quis dar uma palavra aqui para incentivar toda essa família que acompanha o canal, que segue o Marcelo, que venha conhecer, faça o esforço e venha conhecer a Delupo de perto, porque a Delupo, na verdade, é grande, mas a receptividade que a gente tem aqui, meus amigos, é grandiosa. A receptividade que a gente tem aqui é grandiosa. Você chega aqui, na Grande Delupo, você não imagina a receptividade que a gente tem aqui. Eu saí daqui muito bem impressionado, cheguei lá no Goiás, falei para todos os meus amigos, que não sabia, falei da Sala de Ferramentas para ele procurar acompanhar e saber e se esforçar para vir conhecer a Grande Delupo, que tem uma receptividade grandiosa. Porque às vezes a gente vê o Marcelo lá, gravando os vídeos, eu acho que é só o Marcelinho, mas aqui o Marcelo é o Marcelão, que tem um coração maior do que a Grande Delupo. O coração dele é grandioso. E aí eu quis ter o privilégio de estar aqui, de trás dessas câmaras, onde já passou os representantes das maiores marcas. Eu, como profissional, não quero dizer nada não, mas como alguém que trabalha, que usa ferramentas, eu aprendi uma coisa, que ferramenta, cara, é ferramenta barata. Aqui na Delupo você olha para um alicate, paga um preço maiorzinho no alicate, mas é um alicate que você tem para toda a vida. Você pode usar ele, deixar para os seus filhos, deixar para os seus netos, e os seus bisnetos vai ter ele, vai querer guardar como uma joia, como um alicate que eu tenho, que eu comprei aqui na Delupo. Então eu aprendi isso com o Marcelo e peguei para a minha vida. Ferramenta cara é ferramenta barata. Ferramenta cara é ferramenta barata. E aqui, eu estou me sentindo em casa. Estou me sentindo em casa. Tanto que eu andei 1.600 quilômetros para vir na Delupo. Por duas vezes. É isso aí que eu ia dizer. Gente, ele veio dirigindo, ele com a família dele, está a esposa dele aqui, a dona Josi, está o filho dele aqui também. Vieram juntos dirigindo 1.600 quilômetros de onde até aqui, Edmilson? De Anápolis, Goiás. De Anápolis, Goiás. Passamos em várias cidades, nós fizemos um tour, né? Já passamos passeando. Então nós já estamos quase 1.700 quilômetros já de rodada. Mas eu fiz questão de passar aqui. Liguei para o Marcelo, ele me atendeu. Esse cara é maravilhoso. Vocês têm que conhecê-lo pessoalmente para vocês saberem quem é a pessoa. Eu quero só dar um testemunho aqui. A última vez que eu vim em janeiro para cá, eu vim em janeiro, digo, vou lá na Delupo. Saí de Gramados e vim só exclusivamente aqui. Eu cheguei 1 hora da tarde. Cheguei 1 hora da tarde aqui. Quando eu cheguei aqui, o Marcelo estava chegando do almoço. Ele me deu toda a atenção quando ele me viu pela primeira vez. Ele me deu toda a atenção, abriu as portas para mim. Eu me senti à vontade na loja. Porque para a gente que gosta de ferramenta, estar aqui dentro da Delupo está de algo especial. Aqui o tempo passa velozmente. Porque aqui ele está no lugar que tem coisa que a gente gosta. É coisa boa. Aqui é coisa de primeira linha. Uma coisa... Eu trabalho com as melhores ferramentas do mundo. É uma coisa, diga. Eu trabalho com as melhores ferramentas do mundo. É isso aí. Pessoal, eu juro para vocês que eu tenho que não prestar atenção no Edmilson, porque se eu prestar atenção no Edmilson, a gente não termina esse vídeo e eu me emociono com esse cara aqui. Eu tenho que deixar... que eu não estou prestando atenção no que você está falando, porque se eu me concentro nisso aí, Edmilson vai sair lágrima dos olhos. Mas enfim, pessoal, é uma amizade que a gente cultivou muito bacana. O Edmilson é uma pessoa sensacional. A família dele, então, pessoal, eles não querem aparecer, mas é gente incrível, gente fora de sério. E Edmilson, quero te ver mais vezes por aqui. Marcelo, com certeza. Sem sombra de dúvida. Me dá só uma liberdade, só para chamar minha esposa aqui para aparecer. os colegas. Minha esposa chega aqui, só para o pessoal lhe conhecer. O meu filho, Jônatas. Pode vir, vem para cá, Jônatas. Não, só para eles aparecerem aqui para o pessoal conhecer. Pode ficar. Essa aqui é minha esposa, Josimere. Tá? Essa é minha esposa, Josimere. Esse é o meu filho, Jônatas. Então, nós estamos aqui já pela segunda vez. Fiz questão de trazê-los aqui, né? E chegar aqui, ter a honra de estar fazendo esse vídeo, juntamente com o Marcelo, que eu mais uma vez agradeço pela honra e dizer que esse canal é maravilhoso, que essa loja é maravilhosíssima. E o Marcelo é sem expressão e a equipe que ele tem. Ele tem uma equipe de meninos aqui, menino que eu falo é pela liberdade, né? Que trabalham com ele, que são um amor de pessoas, que recebem aqui com amor. Então, se você vier aqui na Delupo, prepara, vem, prepara um dinheirinho para vir comprar, porque senão você vai voltar daqui triste. Se você chegar ali e ver a joia que tem aqui e não comprar, você vai voltar triste por isso. Mas a receptividade aqui é maravilhosa. Não, Edmilson, mas não precisa vir comprar. Se vir para visitar a gente, comprar é o de menos, tá? Maravilha. Isso é muito bom. Gente, Edmilson, agora fala mais um pouco, vamos falar da tua profissão. Sim. O que que tu faz lá em Anápolis? Eu faço, eu quero agradecer a minha família. Muito obrigado, tá? Obrigado por vocês aparecerem. No início eles não queriam aparecer, mas o patrão chamando só eles fez, né? Eu agradeço. Então, Marcelo, na minha profissão eu trabalho como eletricista, né? Sou eletricista. Eu não tenho curso técnico. Eu não tenho curso técnico, mas tenho curso profissionalizante do Senai, né? Instalador predial, manutenção industrial e comandos elétricos. É o que a gente segue, trabalho como eletricista encanador. Manutenção em geral. Oi, Edmilson. E ferramenta boa faz diferença no serviço? Muito. Faz muita diferença? Muito, muito. Pode falar. Com licença. Falar em ferramenta boa faz muita diferença. Depois que eu conheci a sala de ferramentas, eu aprendi com o Marcelo uma coisa. Que o profissional, quando ele chega na casa do cliente, o cliente estuda ele em todos os aspectos. Se você chega lá com um alicate meia boa, com um alicate fraquinho, que você vai cortar o fio, tem que ficar mastigando, né? Vai cortar o fiozinho, tem que ficar mastigando, escolhendo o lugar que você pode, corte o outro lugar que você põe, não corta mais, o cliente já fica... Mas se você chega com uma ferramenta boa, bem representado, né? O cliente já tem outra visão de você. Quando você chega lá com a ferramenta da VIA, o cara olha assim para o alicate da VIA, que eu comprei aqui na Delupo, o camarada chega e vê um alicate daquilo, só em olhar para um alicate daquilo, daqui a pouco já tem outra concepção da coisa. Então, ferramenta boa, Marcelo, faz toda a diferença na vida de um profissional. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. É aquele negócio, né? Quando o cliente está te vendo pela primeira vez, você é um cliente novo principalmente, tu não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Não, não. Se tu chegar lá sujo, com a maleta desorganizada, tudo velho, e o cara que chegar lá mais uniformizado, mais limpinho, com as ferramentas tudo organizada, ele vai ter muito mais chance do que o outro, né? E isso não tem nem que ver. Isso é do ser humano já selecionar o melhor, né? Exato. Eu não sou tão novo, Marcelo. Eu tenho 50 anos de idade, eu já vi muita coisa. Então, o cliente antigamente era diferente. Ele avaliava um profissional, um eletricista, um encanador, pela idade. Quando chegava um senhor, ele acreditava mais nele, achava que ele tinha mais experiência. Hoje já não é assim. Hoje ele já olha para o aspecto da pessoa, né? Ele já estuda o camarada de outra maneira. O que impressiona o cliente de hoje já não é isso. O que impressiona o cliente de hoje é você estar bem representado com a ferramenta certa para fazer o serviço certo. É verdade. Não é? Com certeza. Eu comprei com a cela aqui uma chave de mexer com torneira que os colegas da minha região não têm. Aquela chave fez toda a diferença. Quando eu vou mexer na torneira da madame, que eu apareço com aquela chave, aí ela me aplaude. Eu viro um herói, porque tu vai mexer na torneira da mulher de 10 mil reais com um alicate que não é apropriado para aquilo, a mulher fica preocupada, porque vai arranhar a torneira na cara dela. Então, aqui você encontra a ferramenta certa para o serviço certo. Edmilson, eu não tenho palavras e nem vocabulário para te agradecer. E quero repetir o quanto eu gosto de ti, o quanto eu quero que tu saiba que tu mora dentro do meu coração. Obrigado. Como uma pessoa que, meu Deus do céu, que alegria que é, gente, conhecer gente assim como o Edmilson. E o Edmilson, como eu falei para vocês, o Edmilson representa todos aqueles que vêm aqui. Tem muita gente que veio aqui que a gente construiu uma amizade sensacional. Muita gente. Só que o Edmilson, cara, foi um cara diferenciado dos outros, né? Pela quilometragem que tu fez, né? Pelo carisma que tu tem em conversar com a gente. Edmilson, isso é um tesouro. E eu considero, e eu considero muito feliz eu por poder ter esse tesouro que é a tua amizade, cara. Eu que agradeço. O grato é eu, que agradeço a Deus muito. muito, cara. Você me emociona com isso, Marcelo, porque ao longo dos dias eu vendo as pessoas, eu sou pastor evangélico, para quem não sabe, né? Então quem lida com pessoas a gente termina tendo uma psicologia e conhecendo as pessoas, né? Sim. Conversar com uma pessoa, a gente chega a conhecer quem é a pessoa. O Marcelo, foi uma pessoa que eu conheci através da sala de ferramenta, né? Vendo os vídeos dele, ele me fez aprender a trabalhar com a ferramenta, porque a sala de ferramenta é o seguinte, é mais do que um canal, é uma escola, Marcelo. Uma escola. Imagina. O Marcelo, se você comprar uma ferramenta, aqui na Adelupo, você vai aprender para que serve a ferramenta e como usar a ferramenta. Muitas ferramentas eu usava, mas não sabia usar. Imagina. Comprava porque achava bonito. Mas aqui é diferente. Você compra a ferramenta e aprende a usar a ferramenta da maneira certa, no equipamento certo. E eu sou. sinto muito honrado pela honradez que o Marcelo me dá de representar a vocês. Eu sei que a minha voz é muito fraca e não tem tanta expressão para representar tantos profissionais como vocês, mas eu me sinto honrado e agradeço pela honradez. Cara, eu não posso terminar esse vídeo com um aperto de mão, porque aperto de mão, Edmilson, é para estranho. Amigo, é um abraço. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido. O título desse vídeo vai ser... eu tenho que pensar nas palavras, mas talvez vai ser o vídeo mais importante desse canal. Talvez o vídeo mais importante não tenha sido o vídeo que eu não fiz ainda da placa de 100 mil inscritos. Talvez... Esse aqui eu vou colocar o título de o vídeo mais importante do canal. Graças à presença do Edmilson aqui. Obrigado, Márcio. Gente, deixe nos comentários e mandem um abraço aí para o Edmilson nos comentários aí embaixo. Se inscreva no nosso canal, tem muito vídeo bacana aí para a gente compartilhar com vocês sobre ferramentas. E é isso aí. Vamos todo mundo construir a sua parte. Vamos todo mundo fazer essa amizade, essa aliança bem legal aí, bem bacana como a gente está construindo. Um abraço para vocês e um abraço para ti, Edmilson. Obrigado. Com a liberdade do Marcelo, eu quero mandar um abraço caloroso para todos os dessa família. Sala de Ferramentas. É isso aí. Valeu, pessoal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto